Dobradinha da Fiat e da GM na liderança do mercado no segmento de automóveis e veículos leves. Mas o Onix continua voando em céu de brigadeiro. Confira! No início dessa semana, a Fena Brava e Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores anunciou os números do mercado brasileiro de automóveis com crescimento em relação ao primeiro mês do ano. Mas falar em carros mais vendidos está se tornando uma rotina, citar o líder. Há mais de 50 meses, o Chevrolet Onix mantém o posto com muita folga para os seus concorrentes. Dobradinha de um lado, dobradinha do outro. GM e Fiat curtem a liderança em segmentos diferenciados com dois de seus melhores produtos nas respectivas categorias. No segmento de automóveis, a General Motors parece que não perde o posto tão facilmente. A montadora também lidera como marca, com quase 18% do mercado brasileiro. Há mais de 50 meses, a empresa emplaca o modelo Onix como o mais vendido do mercado. E para reforçar a posição, a GM ganhou um reforço de peso com o Onix Plus, ocupando a segunda colocação ao lado do co-irmão Onix Red. Para se ter uma ideia de números, o Onix Red vendeu em fevereiro cerca de 17.500 unidades, mais do dobro do terceiro colocado, que foi o Hyundai HB20, com cerca de 8.400 unidades. Já a Fiat curte a dobradinha na categoria de comerciais leves com as picapes Strada e a Toro. Em fevereiro, foram registradas as vendas de cerca de 5.200 picapes Strada, enquanto a Toro ocupou a segunda colocação com quase 4.500 unidades. Como marca, a Fiat ocupa a terceira colocação do mercado, com cerca de 14% da fatia, mostrando uma boa recuperação com relação aos últimos meses. A vice-liderança das marcas ficou com a Volkswagen, com cerca de 16,5% do mercado, seguida pela Hyundai, com as boas vendas do HB20 e a Ford com o carro.